Quais são os principais pilares da vitalidade? Baixa inflamação alta imunidade alta integração com o seu ambiente. A maioria das pessoas elas não praticam isso na idade avançada na vida moderna. Então elas tem a inflamação alta, sistema imunológico baixo e cada vez mais vivem com medo de se integrar com o mundo. Você vai ver a pessoa envelhecendo, em vez dela se integrar mais com o mundo, ela se distancia ela fica mais dentro de casa ela não toma sol, ela não faz exercício ela quer mais conveniência come comida pronta e não comida que ela faz. E aí a vitalidade cai por quê? Porque a nossa genética não foi construída pra isso.